Música Nesta segunda-feira, 3 de setembro, vereadores lamentaram o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro na noite do último domingo. Renato Antunes elogiou a Prefeitura pela nomeação de 50 agentes administrativos que darão suporte às escolas públicas do Recife. Eva Moraes criticou a ação de despejo realizada pela Prefeitura na comunidade de Pocotó, na Zona Sul. A Ertuluna falou sobre a primeira edição do Festival Reconhecer, realizado nas comunidades de Brasília Teimosa e Rupina. E Ana Lúcia repercutiu a reunião pública que discutiu a construção de um conjunto habitacional no antigo terreno do Aeroclube de Pernambuco. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do YouTube.